Aprender Microsoft Azure é essencial para quem pretende trabalhar como analista de cloud computing. Sendo assim, hoje eu irei mostrar para você quais são os passo a passo que você deve seguir para aprender essa ferramenta. E o mais legal é que tudo isso é de graça e de quebra a gente vai utilizar a própria infraestrutura da Microsoft para fazer esses estudos. E o melhor ainda, totalmente de graça. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para aprender Microsoft Azure partindo do zero. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Hoje estamos do difícil, fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade a nossa série de vídeos aqui do mundo cloud, Hoje eu estou trazendo uma coisa mais específica. Muita gente me perguntou lá nas minhas redes sociais, a seguinte pergunta Gustavo, se eu quiser partir do zero para trabalhar somente na parte de cloud computing, o que eu posso fazer? Isso é uma resposta que eu não posso responder em um minuto. Então, eu resolvi fazer esse conteúdo para ajudar vocês. O interessante do mundo cloud é que dá para você ingressar nele mesmo não tendo um background muito grande na área de TI. Porque o cloud nada mais é do que uma gestão de uma infraestrutura. Então, você tem que aprender como funciona o cloud e a gestão de uma infraestrutura. Nesse caso, a gente está falando de uma das mais usadas do mundo, que é a Microsoft Azure. E o interessante disso é que os salários iniciais para um analista de cloud computing variam entre 6 a 7 mil reais iniciais e podem passar de 16 mil reais. Então, é uma ótima oportunidade para você se estabelecer no mundo da TI e ter um ótimo salário. Bom, e quais são os objetivos desse vídeo aqui? Primeiro, eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para estudar a Microsoft Azure sozinho. Isso, passo a passo, do início ao fim. Não vou te jogar um monte de informação e você não vai saber o que fazer, não. Eu vou te dar o cronograma certinho. Fora isso, eu vou te dar alguns conselhos de cronograma de estudo também para te auxiliar nesse quesito. Porque, basicamente, isso aqui é para você fazer sozinho. Sem pagar um curso ou pagar um professor em particular. Aqui é para você ver realmente que você precisa estudar em autonomia. E, por último, onde você vai estudar e quais ferramentas você vai utilizar? Bom, para esse vídeo ficar mais claro e descomplicado, a gente vai lá para o PC onde eu vou mostrar passo a passo, link por link, para você montar a sua rotina de estudos. Bom, sem mais delongas, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, o primeiro passo da sua rotina de estudos é entender o que é o cloud computing e como ele funciona. A Microsoft Azure nada mais é do que uma das prestadoras de serviço do mundo cloud. Mas, antes disso, existe a tecnologia. Então, o primeiro passo é aprender o que é cloud computing. E o mais interessante é que muitas dessas informações você já pode encontrar aqui no canal. A primeira delas é nessa playlist que eu vou mostrar para vocês aqui, que você entra no canal, vai na parte de playlist e tem cloud computing. E, nesse conteúdo aqui, nós temos dois vídeos muito interessantes, de eu explicando, no caso, o que é o cloud computing e os tipos de infraestruturas. Nesse caso, você vai entender o que é um cloud público, privado e híbrido. Isso é extremamente importante para você entender o mundo cloud. O segundo passo, após você ver esse vídeo e assistir outros conteúdos também, complementares, para te ajudar, obviamente, o Descomplicando é uma das ferramentas de estudo, mas você é totalmente livre para procurar informações em outros locais, O segundo passo é você entender os tipos de serviços oferecidos pelo mundo cloud, que são PAS, IaaS e SaaS. Esse vídeo aqui que eu fiz, ele explica muito bem como funciona esse tipo de serviço e vai te ajudar bastante no seu início de estudos. Agora, a gente vai falar de um modo geral de como funciona o mundo cloud, o cloud computing da Microsoft Azure. E nós vamos utilizar esse estudo no link 1. Calma, que está tudo bem organizado aqui na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo. Então, só tem a referência que eu sempre vou falar. Link 1 é o link que está lá na descrição do vídeo, tá bom? Só para você entender. Então, como passo 3, você vai utilizar e vai começar a estudar o link 1, beleza? E o que é esse link 1? É os princípios básicos do Microsoft Azure, né? Ele descreve os conceitos de nuvem e eles vão ajudar você a complementar os estudos que você fez em infraestruturas e tipos de serviços cloud. Aqui, galera, quando você entrar nesse site da Microsoft, ele está em português. Mas se você quiser estudar em outros idiomas, como inglês, italiano, você pode alterar esse idioma aqui em cima. Por exemplo, se você quiser colocar em inglês, eu coloco o S tracinho N, que é Estados Unidos em inglês. E uma outra coisa muito importante. Você vai precisar de um e-mail da Microsoft. Pode ser o Hotmail, para quem ser mais antigo. No meu caso, eu tenho o meu Hotmail. Ou você pode utilizar um e-mail Outlook, beleza? Você vai ter que entrar com o seu e-mail aqui, porque ele vai salvar todo o seu progresso. E se você fizer certificações que algumas são de graça aqui dentro da Microsoft, ou certificações futuras, elas vão ficar vinculadas à sua conta de e-mail aqui. Então, é interessante você utilizar uma conta pessoal. Por mais que você esteja trabalhando na empresa, e a empresa queira pagar a certificação, que é normal, utilize o e-mail pessoal. Porque você sai um dia da empresa, não é que você vai perder a certificação. Então, aqui, você clica em entrar e você seleciona um dos seus e-mails para utilizar, beleza? Bom, após que você já fez esse login, ele vai ser bem importante para todo o resto do curso, você vai estudar tudo o que tem aqui dentro. Você pode ver que ele tem bastante informação. Então, você vai clicar em iniciar aqui, e vai começar a sua rotina de estudos. Do link 1, que é o primeiro passo, como eu disse para vocês, esse é o título aqui. Aí você vai dar sua ideia. Você pode escrever isso num caderno, pode separar isso num arquivo de texto, para deixar bem organizado. A minha dica para você agora, para estudar, é tenha um caderno para escrever o que você está anotando, beleza? Isso vai ajudar bastante. E olha, gente, aqui muita coisa que a própria Microsoft disponibiliza, você vai ler ou assistir vídeos. Os vídeos normalmente são em inglês, mas dá para você colocar legenda, eu vou mostrar isso mais para frente. Então, o passo 3 vai ser aprender os princípios básicos do Microsoft e Azure, que está no link 1. Agora, se aprofundando mais no conhecimento de Azure, você tem esse segundo curso aqui, que pode virar uma certificação. Esse link aqui, Microsoft Certify Azure Fundamentals, está no link 2, beleza? Está aqui na descrição. E para que ele serve ele? Ele diz aqui, demonstrar conhecimento fundamental dos conceitos de nuvem e dos principais serviços do Azure, além de recursos e ferramentas de gerenciamento e governança do Azure. Você vai estudar tudo o que está aqui. Você não é obrigado a fazer a certificação. Se você quiser fazer essa certificação, beleza, mas não é obrigado. O mais importante aqui é você ter conhecimento. E mais uma vez, você vai entrar com a sua conta Microsoft aqui e vai iniciar aqui toda a preparação. Então, aqui ele é separado bem bonitinho. Ele é bem feito, essas documentações da Microsoft. E eu gosto bastante, eu iniciei meus estudos por ele também. E aqui você vai preparar-se para o exame, né? Se você preparar-se para o exame aqui, Fundamentos Microsoft Azure, você vai estudar tudo isso aqui. Primeiro, os princípios básicos, 52 minutos, 3 horas, 1 hora e 52. Então, primeiro você vai fazer todos os estudos. Depois vai fazer prática para o exame. Aqui você pode fazer uma avaliação gratuita. Você pode se avaliar para ver como é que estão os seus conhecimentos, né? Isso é muito interessante para validar todo o seu estudo. E se você quiser, por último, né? Faça o exame. Você pode aqui escolher algum local para você fazer o exame para obter a certificação. Mas como eu disse, você não é obrigado. Tá ok? Então, só para você ver como é que funciona mais ou menos, se eu vou em princípios básicos, que eu inicio aqui... Ah, uma coisa interessante antes é... Você clica em adicionar aqui, daí esse curso fica vinculado à sua conta de e-mail. Fica mais fácil para você administrar os seus cursos aqui dentro da Microsoft. Então, se eu clico aqui dentro, ele vai começar todos os estudos comigo certinho aqui, ó. Então, ele é bem organizado. Você clica em iniciar e vai, 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 vai. Ele vai explicando tudo para você de uma forma bem legal. E aqui, por exemplo, chega a parte de vídeo, né? E o que acontece? Como eu falei para vocês, os vídeos são em inglês. Mas se você clica aqui, ó, nesses três pontinhos, você pode colocar legendas. E pode colocar uma legenda. Se você se sentir mais tranquilo, colocar uma legenda em português, coloca uma legenda em português e fica tudo tranquilo. Então, fica bem fácil para você fazer os seus estudos. Beleza, já fiz a parte de Azure fundamentais, né? Agora, o que é interessante para você? É você começar a estudar uma das primeiras certificações da parte de Azure para quem quer ingressar. E essa aqui é bem interessante. Essa eu aconselho você a fazer. Porque ela vai ser um portfólio muito grande para você que quer virar um analista cloud. Então, para você iniciar como, por exemplo, um analista cloud júnior, essa certificação vai te ajudar bastante. Que é a AZ900. Esse documento aqui está no link 3. Beleza? E mais uma coisa interessante, galera. Você está vendo que eu estou dando dica aqui para você de certificação. A primeira que você pode fazer já para ingressar e começar a trabalhar. E o mais legal é que eu dou essas dicas também lá nas minhas redes sociais. Lá eu falo mais sobre esses assuntos, a minha vida e o meu trabalho aqui na Itália. Então, se você quiser saber mais sobre a minha vida, o meu trabalho e me conhecer também, eu sugiro você me seguir nelas. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Aqui é o mesmo esquema do que eu falei para você anteriormente. Você vai se preparar para essa certificação que é Fundamentos do Microsoft Azure. E olha, interessante. Este curso fornecerá conhecimento básico sobre conceitos de nuvem, principais serviços do Azure e ferramentas e recursos de gerenciamento e governança do Azure. Ele fala o perfil aqui. Este curso é adequado para a equipe de TI que está começando a trabalhar com o Azure. Esse público-alvo deseja conhecer nossas ofertas, obter experiência prática com o produto. Este curso usa principalmente a interface de linha de comando do portal e assim sucessivamente. Então, aqui ele explica um panorama básico de como funciona o curso. Aqui também você pode pesquisar onde fazer a certificação. Eu aconselho você a fazer a certificação. Eu também tenho. Ela ajuda bastante você. E é o mesmo esquema de todo o curso que eu disse para vocês anteriormente. Você vai ter que fazer princípios mais do Microsoft Azure. Conceitos de nuvem, conceitos básicos, Microsoft Azure, descrever arquitetura de serviço. Toda essa parte aqui, beleza? Você também pode procurar na internet para você simular o exame da certificação do AZ-900. Se você clicar aqui em iniciar, você vai iniciar todo o processo de estudo dessa certificação. E ela é muito legal, beleza? Vai te ajudar bastante. Ok. Depois que você já passou da parte 1, parte 2, nós chegamos na parte 3. E ela é uma das mais interessantes e mais importantes para você que é virar um administrador de Azure. A partir de agora, você vai começar a estudar de uma forma mais avançada, que é a administração da plataforma do Microsoft Azure para administradores. Para quem vai administrar a infraestrutura em si. Anteriormente, a gente estudou cloud. A gente viu como funciona a infraestrutura do Azure. Os principais serviços agora são os estudos para botar a mão na massa e entender e administrar realmente o Microsoft Azure. Como quarto estudo, a gente vai aqui utilizar o link 4, que é o Microsoft Certified Azure Administrator. E para quem ele é dedicado? Para profissionais que querem demonstrar as principais habilidades para configurar, gerenciar, proteger e administrar funções profissionais importantes no Microsoft Azure. E mais uma vez, você vai ter que estudar toda essa rotina de estudos aqui. Preparar-se para o exame. Aqui estão todas as informações que você precisa. E é interessante também você fazer a certificação AZ-64, porque ela diz que você é um administrador de Microsoft Azure. Então, é interessante você fazer AZ-900 e também AZ-104, que é administrador de infraestrutura Azure. Preparar-se para o exame, prática, você pode fazer uma avaliação gratuita. Então, tem bastante informação aqui. E ela também tem que ser renovada a cada 12 meses. E a renovação é online e é bem simples também, tá bom, galera? Isso ajuda bastante. Então, você vai fazer aqui, ó. Mais importante, já não posso fazer, Gustavo, a certificação. Beleza. Tenha a informação, tenha o conhecimento. Prepare-se para o exame. E aqui tem tudo. Ele é bem maior, ó. Quase 3 horas, quase 5 horas, quase 8 horas. Então, tipo, é bastante coisa. Esse aqui vai demandar mais do seu tempo. E você vai ter que estudar muito mais. E é normal, galera. Para virar um administrador dessa infraestrutura, você tem que estudar bastante, beleza? Mas tá, Gustavo. Você me disse o seguinte. Que eu ia ter uma rotina de estudos. Que eu ia ter tudo de graça. Mas como é que eu faço para aprender realmente, colocar a mão na massa? E você está muito certo. E é aqui que vem o pulo do gato. Porque no meu ponto de vista, em base na minha experiência, é muito importante você ter a teoria. Mas é muito mais importante você colocar ela em prática. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que utilizar a infraestrutura da Microsoft Azure. Mas tá, Gustavo, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar para utilizar? Calma que eu vou te explicar o que você vai fazer. Você vai entrar no link 5, que é aqui, ó. Crie na nuvem com a conta gratuita do Azure. E dá para você experimentar de graça essa infraestrutura da Microsoft Azure, galera. E é muito legal. Eu aconselho você criar somente ela a partir do momento que você começar a estudar, né? Para a certificação AZ-104, beleza? Não faça ela agora. Você está empolgado, quer ver? Não. Estude primeiro tudo o que eu falei para você. Quando chegar nesse ponto aqui, ó. Você vai clicar no link 5. Vai clicar experimentar gratuitamente. Você leia todas as informações aqui. Ele explica para você como é que é o plano. Você não vai ter que pagar nada. Se a gente for aqui embaixo, ele até explica isso de uma forma mais fácil, ó. Experimente o Azure gratuitamente. Pague apenas pelo que usar. Ele fala assim. Quando o seu crédito de 200 dólares acabar, você pagará somente pelo que usar, além das quantias de serviço. Gratuitos. Com pagamentos conforme o uso. Não haverá valores para manter a sua conta gratuita do Azure e nenhum compromisso antecipado. Cancele em qualquer momento. Então aqui, dá para você utilizar todas as ferramentas. Não precisa pagar nada. Você vai precisar de um cartão para você adicionar aqui. Você adiciona o cartão, utiliza o período e não paga nada, beleza? A única coisa que você tem que ficar atento é... Você vai ter um período de uso gratuito, né? E vai ter também um crédito, aqueles 200 dólares. Utiliza aquele crédito. Na hora que acabar, apaga toda essa infraestrutura. O que eu quero falar? Apaga as máquinas virtuais, qualquer storage que você criar, para você não ter nenhum custo na sua conta. Então, é só vir aqui, experimentar gratuitamente. Você vai entrar com uma conta sua da Microsoft, mais uma vez aqui. Você coloca uma conta, coloca todos os dados de pagamento, utiliza ela para você poder estudar. Então, nesse período, tente estudar o máximo que você puder, para você poder aprender bem, né? Então, você estuda lá no seu AZ-104, vem para cá na infraestrutura, testa, porque vai ser muito melhor para você. Você colocar essa mão na massa. E lembrando que se você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, porque além desse conteúdo, tem muito mais coisas que eu trago para você do mundo cloud e do mundo da tecnologia. Então, curta e se inscreva no canal e ative o sininho para você também receber 100 notificações. E se você quiser apoiar o Descomplicando mais ainda, além do que você está assistindo o vídeo aqui, agora nós temos a área de membros, né? Clica aqui no link aqui embaixo, tem a área de membros, onde tem uma série de benefícios para vocês, beleza? Bom, pessoal, basicamente é tudo isso que você precisa para estudar Microsoft e Azure, né? Não é de mão beijada que vem as coisas. Você vai ter que se organizar, vai ter que se estudar, vai ter que preparar para todas essas etapas. E vale a pena. Como eu disse para vocês no começo, o salário é a partir de R$6.000, vai até R$16.000 e mais. E é uma ótima profissão que está muito em alta. Se você quiser ajuda nesse processo, não só na parte de cloud, mas em qualquer processo, seja para ingressar na TI, se você está meio perdido ainda, eu presto consultoria e mentoria aqui no Descomplicando. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho e serviço, acesse o nosso site, odescomplicando.com, lá tem todas as informações e também meios de contato, por e-mail e WhatsApp, beleza? Bom, agora você sabe tudo o que você precisa estudar para se tornar um analista de cloud computer da Microsoft Azure. A Azure nada mais é como uma infraestrutura, como se fosse uma fábrica de carros. Depois que você administra e sabe como funciona essa fábrica de carros, você precisa começar a fabricar e administrar os seus carros. E isso fazendo um comparativo com um dos carros, pode ser instalação de Windows Server, Linux, banco de dados, configuração de redes. Mas isso são coisas para os próximos vídeos, são informações de outras coisas. Primeiro, o primeiro passo é aprender a administrar a infraestrutura. Depois, fica fácil para você fazer a configuração e administração desses serviços, por exemplo. Se você quiser um vídeo explicando mais sobre esse assunto em específico, escreve aqui nos comentários que eu vou responder. E se muita gente trouxer essa pergunta, essa requisição, eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita que você está indo e assiste esses outros conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser de grande ajuda para você também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau.